Entrevista da Semana O quadro Entrevista de hoje nós vamos trazer a advogada Renata Fortes. Ela é advogada animalista. Doutora, vamos entrar no assunto então. Como é que nós estamos nas leis de proteção aos animais? Temos leis e leis muito boas. Nós podemos, o Brasil é considerado um país que tem as leis mais avançadas nessa questão dos direitos dos animais. Porque a nossa legislação, ela está em nível constitucional. A nossa Constituição, que é a nossa lei maior. É o nosso país que regulamenta direitos fundamentais. E ali a gente tem previsto os direitos dos animais. É no artigo 225, no inciso 7. Então ali a gente tem essa lei que diz o seguinte, essa norma. Que é proibido o tratamento cruel aos animais. E o Brasil, como é que está? O Brasil vai bem na quantidade de leis que oferece a proteção dos animais? A nossa legislação realmente é uma das mais avançadas. A grande questão do Brasil é a eficácia da lei. Porque a legislação nossa, o ponto fundamental dela é que ela proíbe a crueldade com os animais. Então na medida que você proíbe a crueldade, você abre um leque de opções para você preservar, para você defender esses seres. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. A França, há pouco tempo agora, ela teve uma alteração na legislação, onde ela reconheceu a sensiência animal. Os animais são seres sensientes. O que significa isso? Significa dizer que eles têm capacidade de sentir emoções, medo, alegria, prazer e sensações. Então, por exemplo, frio, calor. Então eles têm essa capacidade. E isso se chama sensiência. É, recentemente aqui, o nosso Estado também aprovou uma legislação estadual reconhecendo a sensiência dos cães, dos gatos e dos cavalos. Ok. Mas qual é a nossa diferença? A nossa legislação, não importa se o animal tem ou não essa sensiência comprovada. A partir do momento que eu digo que eu não posso cometer uma crueldade, e o legislador não fez uma diferenciação de qual animal, ou qual espécie que eu estou direcionando essa norma, abrange todos os animais. Então eu não posso praticar crueldade com nenhum animal no Brasil. E aí a grande questão é o que é a crueldade? Porque a nossa legislação, ela não tem uma definição legal de crueldade. Então as pessoas, elas se preocupam, e isso é uma grande dúvida, né? Então, onde a gente vai buscar esse conceito de crueldade? A gente vai buscar no especialista, no veterinário, no biólogo, e ele vai nos dizer o que é a crueldade. Eu, como advogada, vou pegar aquela situação, por exemplo, um animal que passa, vamos pegar, por exemplo, 24 horas por dia numa varanda, num apartamento, ele tem a caminha, ele tem uma casinha, ele tem água, ele tem comida, mas ele passa ali, praticamente no isolamento. A família chega no final do dia, às vezes abre para ele entrar, às vezes não abre. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa situação, vou chamar um veterinário e vou pedir, para que ele me diga o que esse animal sente com essa situação, tendo em vista as necessidades dele. Porque a ciência avançou muito nessa parte de dizer quais são as necessidades dos animais. Doutora, muitas vezes as pessoas não sabem que estão provocando sofrimento aos animais, por falta de conhecimento. Como é que anda a educação em relação a isso? Está se ensinando as crianças, a escola pública está ensinando isso às crianças, o que é e o que não é bom para os animais? A gente vê muitos projetos acontecendo nas escolas sobre a questão, principalmente a abordagem é muito na questão ambiental. Porque a questão dos direitos animais em si, apesar dos direitos não serem direitos novos, a primeira legislação com uma eficácia bem ampla para a proteção dos animais é de 1934. Então você vê há quantas décadas a gente já tem uma legislação de proteção aos animais. Mas ela a gente pode dizer, considerar como sendo uma novidade. Mas ela está crescendo muito o interesse das pessoas, porque as universidades agora estão tratando desses direitos. Então a gente já tem grupos de estudo estudando esses direitos. A gente tem aqui na Universidade Federal de Santa Catarina uma disciplina dentro da faculdade de direito que é só sobre direitos animais. E as escolas, elas estão também tentando buscar informações sobre isso. Porque as crianças, é incrível, as crianças se interessam demais por esse assunto. Então quando você vai dar alguma palestra, elas se envolvem, elas contam o caso, e elas chegam em casa não querendo mais se alimentar dos animais. Porque a criança, na realidade, o que a gente faz? Culturalmente, a gente impõe essa alimentação para as crianças. Porque tem muitas crianças que de pequenas negam, porque se elas tivessem a noção... Porque eu acho assim, o ser humano com os animais existe uma empatia natural. Que com o tempo, pelo sistema, pela cultura, isso aí vai modificando. Que graças a Deus agora a gente também está conseguindo mudar essa cultura, né? Mudar essa sociedade, esse olhar que a sociedade tem para os animais. Mas há quanto, imagina, esse despertar começou no século passado, né? Na década de 70 do século passado, mais ou menos. Doutora, a senhora lá atrás falou que nós vamos bem em leis aqui no Brasil. E falou da Constituição. A Constituição é de 88. Foi feita por aqueles deputados e senadores lá. Hoje a gente tem tão maus exemplos no Congresso. De onde surgiu essa sensibilidade toda de provocar boas leis naquela Constituição há tanto tempo atrás? Sim. É, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que quando se colocou esse artigo na Constituição, nem se imaginou a abrangência que esse artigo poderia ter no futuro. Porque a legislação é algo dinâmico, né? O sentido da legislação vai sendo dado conforme a consciência, os hábitos, enfim, a cultura que a sociedade vai construindo de uma forma dinâmica. Então eu acredito que quando se pensou nisso, toda a nossa legislação constitucional vem de uma demanda social, né? Foi feita toda uma construção. E as sociedades protetoras no Brasil, elas sempre tiveram, assim, uma ingerência muito grande nessa parte de legislação. A gente tem leis muito boas por causa disso. Porque pessoas se propuseram a fazer toda uma movimentação. Então quando se fez a previsão de proibir a crueldade com os animais, talvez naquele momento não se tivesse a noção do que isso representaria no futuro. Muitas atividades que a nossa sociedade pratica tem o quê? A crueldade intrínseca. Não é o fim. A crueldade não é o fim. Os maus tratos não é o fim. Mas a forma como aquilo acontece está atingindo seres sencientes. Seres que têm capacidade de sentir emoções e sensações. E isso é muito sério. Bom, nós temos boas leis, a senhora já falou. Mas e os tribunais? A justiça brasileira, como é que está se comportando? Está julgando bem? Está protegendo os animais? A justiça brasileira, nessa questão dos animais, o nosso avanço, assim, olha, hoje qualquer processo que a gente entra, por exemplo, quando o animal é usado para a questão de diversão, bota rodeio, circo, às vezes alguma apresentação, tranquilamente o judiciário já tem consolidado que entre o direito fundamental do ser humano ao lazer, a cultura, tem também, do outro lado, o direito fundamental do animal ao não-sofrimento. Então, no cotejo desses dois direitos fundamentais, os animais têm ganho. Então, a gente teve, como eu acabei de comentar recentemente, essas decisões, né, lá em São Paulo, concernentes a uma atividade econômica que gera milhões, né, para o Brasil anualmente, e ela foi suspensa durante determinado período, né, agora com liminares e tudo. Então, eu acho assim, a resposta do judiciário está muito sensível na questão da reparação de danos aos animais, na questão de suspender atividades e práticas, né, ditas, culturais, como é a mesma questão da farra do boi. Essa decisão que jogou a farra do boi inconstitucional, ela é de 1997, desculpa, 98. Então, imagina, em 1998 a gente já teve o Supremo Tribunal Federal falando que entre o direito fundamental à cultura e o direito fundamental do animal ao não-sofrimento, prevalece o não-sofrimento, porque não é possível, né, com toda a nossa sistemática legal, a gente admitir que uma cultura se baseia no sofrimento de um ser senciente. Então, os tribunais, o nosso judiciário está muito sensível na questão cível. Quando a gente vai para a esfera penal, aí a gente pode fazer uma crítica, porque realmente as condenações são muito baixas, os crimes, né, é tipo assim, como eu coloquei, não se vai para a cadeia por cometer um ato de maus-tratos dos animais, mas você tem outros mecanismos, né, então muitas vezes as transações penais que são ofertadas é um valor ínfimo, é meio salário mínimo, né, não, eu acho que tinha que botar essas pessoas para fazerem trabalho, serviço à comunidade dentro de locais que têm animais, para elas verem o que esses animais passam, né, muitos animais errantes que as pessoas chutam, que as pessoas não querem no seu comércio, são seres sencientes que nós temos uma responsabilidade, porque nós criamos os animais domésticos, é uma criação da nossa espécie, que os animais domésticos não têm um habitat natural, né, qual é o habitat do cão e do gato? É urbano, né, então que cuidado que a gente tem que ter com esses seres? Todos nós, como sociedade, temos uma responsabilidade, e é ilusório a gente achar que pode delegar tudo para o poder público resolver. Nós, enquanto sociedade, temos também que nos unir ao poder público, porque o poder público, apesar dessa lei toda que a gente tem, ele não tem estrutura para vencer a demanda, né, então isso é uma questão que a nossa sociedade tem que estar atenta, e cada um com a sua parcela. Vou dar um exemplo bem interessante, o cão comunitário, né, no Rio Grande do Sul já tem uma lei regulamentando Rio de Janeiro, São Paulo, e agora aqui está tramitando, em Florianópolis, aqui na Câmara, o nosso processo, que eu digo nosso, da nossa sociedade aqui, para regulamentar o cão comunitário. Por quê? Envolver aquela comunidade naquele cachorro que já vive ali há anos. Você vai pegar aquele bicho e você vai botar dentro de uma baia para ele passar o resto da vida dele em uma prisão perpétua, se ele não for adotado. Enquanto que ele está vivendo ali na rua, né, ele está conseguindo ter uma vida boa, está conseguindo ter os direitos dele garantidos, então é uma parceria entre comunidade, sociedade e poder público. Doutora, muito obrigado pela entrevista, viu? Agradeço a participação aqui no seu programa, e a gente está sempre disponível, né, a Associação Catarinense de Proteção dos Animais, a gente está com bastante pauta interessante, então vou pedir aqui, se eu posso fazer essa divulgação, a gente tem um site, né, a gente tem página também no Facebook, então a Capra está com bastante demandas, e a gente chama a sociedade, então, catarinense para participar também.